E o risco de epidemia de dengue em algumas cidades do noroeste do estado fez disparar a procura por repelentes. Lá em Maringá, por exemplo, já tem farmácia registrando aumento de vendas de 150%. Bateu o medo na dona Lúcia. Ela veio atrás de repelente para mosquito da dengue. Comprou para a família toda. Com esse mosquito, ele mata, né? Então, não dá para facilitar. O número de casos de dengue está subindo toda semana. O mosquito está por todos os cantos. E isso está levando muita gente até as farmácias em busca de proteção. Com a dengue em alta, um dos setores mais visitados nas farmácias acaba sendo esse daqui. O dos repelentes. Só essa rede registrou um aumento de 150% nas vendas em janeiro em comparação com dezembro. O povo está comprando. Mas será que o povo sabe usar corretamente o repelente? É importante que a pessoa aplique nas áreas expostas, né? Não aplicar só nos braços ou nas pernas. Aplicar em todas as áreas expostas, inclusive no rosto. Nas prateleiras, tem várias marcas à venda. Algumas são específicas para as crianças. Mas com os pequenos, é preciso ter uma atenção especial. Abaixo de seis meses de idade não é recomendado, né? O uso de repelentes, como eu disse. E se mesmo assim o pai optar, porque acha que está na região endêmica, né? Busque a orientação do pediatra. A dona Lúcia foi embora prevenida. Mas ela fez questão de reforçar que além do repelente, não dá para esquecer de outros cuidados. Para o mosquito não chegar perto. Não pode deixar a água parada. Sempre deixar tudo sequinho. Os vasos de flores com areia, né? Tudo certinho. O mosquito passa longe. Bem longe.